Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, todos nós desejamos e almejamos realizar e nos destacar, todos sem exceção, queremos o que? Algo melhor para as nossas vidas, algo melhor para as nossas famílias, todos nós almejamos e isso não é errado, todos nós nascemos com uma grandeza dentro de nós e seja qual for o ambiente que você esteja circulando, a organização que você esteja participando, frequentando, você quer crescer dentro da mesma, você quer galgar novos espaços, evoluir, e desenvolver, todos nós almejamos, sim, todos nós queremos, só que existem pessoas que de certa forma acreditam que atacando as outras, ou seja, puxando o tapete, como diz o ditado popular, elas vão crescer derrubando outras pessoas, como se fosse numa escada, ela está subindo, para ela alcançar a posição mais elevada, ela tem que derrubar quem está na frente dela, ou quem está do lado dela, ou pisar quem está vindo atrás dela. Olha, para que a nossa luz venha a brilhar, a gente não precisa apagar a luz de ninguém, todos nós temos luz, nós nascemos para brilhar, você brilhe na sua vizinhança, brilhe na sua casa, brilhe na sua família, brilhe na sua cidade, na sua empresa, no local de estudo, na sua vizinhança, seja onde for, na sua organização religiosa, você vai brilhar, mas para você brilhar cada vez mais, de maneira intensa, e forte, e radiante, você não precisa apagar a luz do outro, não precisa pisar no outro, não precisa derrubar o outro, não! Olhe para você, acredite em você, busque o melhor para você, mas sem querer derrubar ninguém. E feita sobre isso, nós temos que amar as pessoas, assim como nós nos amamos, foi o que Cristo nos ensinou, Mateus 22, versículo 38, ele vai dizer 37, diz, olha, 39, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer algo ruim para você, você não vai fazer também para os outros, então, para que a sua luz venha a brilhar, você não precisa apagar a luz dos outros. Reflita sobre isso, Deus te abençoe, se inscreva no canal Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e declaramos um milhão de vidas, um milhão de mentes, corações, inscritas aqui no canal, até o dia 6 de maio de 2013. Nos ajudem nessa caminhada, e lembra-se, Jesus está voltando. Para a parte! Obrigado! Obrigado!